Fala pessoal, tudo bem? Marcelo do blog GuiaViverOnlineHoje.com e como sempre é um prazer muito grande ter você conosco aqui em mais esse vídeo. No vídeo de hoje a gente vai estar atendendo a um pedido de um dos assinantes do nosso canal. O nome dele é Marcelo Renato, meu xará. E o pedido dele é o seguinte, a gente vai estar trazendo como é que você pode estar tratando a questão de redimensionamento de imagens dentro do shortcut. Tá legal? Sobe a vinheta e vamos lá para a área de trabalho do shortcut para a gente ver como a gente pode fazer isso. Até já! Vamos lá então, gente. Para a gente poder trabalhar nessa questão de imagens você tem que estar dentro da interface do shortcut aqui. Entendendo que essa área aqui é autoconfigurável, você prepara e deixa ela de acordo com o teu gosto de trabalho. Tá beleza? Vamos ao foco. Antes de tudo, o que acontece? Quando você trabalha com imagens externamente para você poder editá-las dentro de um software de edição você faz a captação dessa imagem de diversas formas. Você pode utilizar um smartphone, você pode utilizar uma máquina digital você pode extrair essa imagem de uma filmadora, o que seja. entendendo que quando a gente faz lá fora isso, digamos assim os tamanhos em pixels são variados porque às vezes você quer uma qualidade de imagem melhor então evidentemente vai te proporcionar um dimensionamento de imagem maior e quando você importa isso para dentro do software às vezes a imagem explode gigantesca na tela e isso gera até um susto e foi até a dúvida do nosso amigo aí, Marcelo ou Renato e como é que você pode fazer isso? Isso de duas maneiras você pode redimensionar a imagem aqui, tá legal entendendo que ela vai haver uma perda caso você faça esse redimensionamento ou então você pode também às vezes, por exemplo, eu estou falando disso por quê? porque a imagem pode ser feita em 4K, digamos assim aí você vai falar assim pô, mas eu vou ter perda de qualidade eu não quero isso, então mais para frente eu vou gravar um vídeo onde você pode estar utilizando um mecanismo para que você possa estar criando digamos assim você vai diminuir um pouco a qualidade dessa imagem apenas para que você possa fazer a edição dentro do teu software de edição de forma que não haja o travamento do software isso aí é um dos motivos que também gera travamento e quando você terminar toda a sua edição você consegue ver na pré-visualização direitinho com qualidade, aquilo que foi feito na hora de você exportar o seu vídeo aí sim, você só faz a troca dos arquivos colocando o arquivo original e aí você mantém a qualidade padrão do seu projeto tá beleza? mas aqui a gente vai trabalhar mais com a questão do redimensionamento como é que eu vou ajustar esse tamanho? a imagem está muito grande então você vai utilizar aqui o Shotcut para isso então vamos lá eu vou pegar aqui, vou importar algumas imagens vou ver aqui, eu já criei uma pastinha então vou importar algumas imagens aqui vou separar aqui, duas, três e quatro pronto, abri então observe que aqui ele já carregou quatro imagens mas aqui só apareceu aqui esse Mustang Shelby aqui, grandão e ele tem, evidente, uma resolução gigantesca então digamos aqui dentro digamos que você quer redimensionar você não queria que ele ficasse nesse tamanho ele ficou muito grande então você precisa redimensionar ela como é que você faz? uma coisa que você precisa saber é que por detrás dessa imagem aqui estão essas outras três aqui tá legal? então até mesmo para que você possa mostrar isso para o pessoal digamos que você quer fazer uma apresentação um slide uma sequência de imagens tá ok? e aí você quer apresentar elas digamos assim numa única mostrar amostragem as quatro de uma vez só então você precisa redimensionar elas como é que você vai fazer isso? você vê aqui em filtros clica aqui aplicar filtro você vai lá embaixo filtro de vídeo não é filtro de áudio não tem filtro de áudio que é aqui e filtro de vídeo a gente vai usar filtro de vídeo aí você vai lá embaixo você vai buscar o que? ó tamanho e posição tá vendo aqui? você clica aqui tamanho e posição e ele vai já encaixou aqui tá vendo aqui? tamanho e posição o que você vai fazer? você vai clicar aqui deixa eu redimensionar isso aqui só para eu ver uma coisa ah, tá beleza então deixa eu desfazer aqui o que eu queria não é isso peraí deixa eu tirar aqui esse filtro pronto esquece o filtro eu vou pegar a minha imagem vou clicar em cima dela e vou arrastar vou colocar na timeline pá carregou na timeline a minha imagem tá? deixa eu ver aqui cadê? lista de reprodução tá vendo aqui? peguei a minha primeira imagem vou pegar a minha segunda imagem aqui que é o Lamborghini trouxe aqui soltei na lista de reprodução ela aparece aqui automaticamente que ela está por detrás tá vendo? vou pegar meu outro carro aqui vou trazer para cá para a lista de reprodução e vou inserir aqui a outra Lamborghini deixa eu abrir aqui para o lado para você conseguir ver melhor aqui a imagem os dados da imagem tá vendo? então como isso aqui é autoconfigurável tá vendo? você pode mudar também essa representação caso você queira aqui ela está desse jeito tá vendo? você pode vir aqui cadê? ó visualização em mosaico como eu botei aqui você pode visualizar também aqui isso aqui é só detalhe tá? apenas o ícone aí você pode aumentar aqui também e aí você tem uma visualização melhor uma pré-visualização melhor e vamos pegar o último carro e colocar aqui prontinho prontinho colocamos na nossa lista de reprodução na nossa timeline então o que acontece? eu vou clicar aqui ó selecionei o nosso primeiro carro aqui que é esse aqui tá legal? vou pegar a nossa agulha aqui ó vou botar ela lá para o começo tá vendo aqui que tem esse shelby? então você quer redimensionar ele você fala assim pô Marcelo como é que eu vou fazer? tá? você vai fazer o seguinte você vai clicar aqui ó em filtros tá vendo aqui? adicionar filtro ele já está em filtro de vídeo você vai procurar tamanho e posição ó tamanho e posição tá vendo? você vai fazer o seguinte ó clicou em tamanho e posição ele vai abrir uma palheta de edição aqui você tem pré-definição tá vendo aqui ó você pode botar inferior direito superior inferior esquerdo superior direito superior esquerdo tá? você pode vir fazendo os ajustes manualmente de tamanho aqui você pode mudar isso aqui tá? você pode fazer manualmente ó se você está vendo aqui que a imagem está dentro de um quadro tá? aí você para o mouse aqui ó o cursor mudou de posição ó você pode automaticamente ó redimensionar a sua imagem tá vendo aqui? aí você vai ver aqui Marcelo mas ela ficou fora tá vendo aqui ó você pode arrastar ela pra lá ou pra cá só que não ficou legal que que você vai você pode vir aqui ó observe cada mudança que nós fazemos aqui tudo aqui se mexe tá ó tamanho e posição já mudou o tamanho já mudou tá vendo? e a posição também e aí você pode colocar o preenchimento ela vai ser alto preencher aqui ó tá vendo? e aí ela busca os padrões normais pra que haja uma digamos assim uma proporcionalidade tá legal? ou então você pode tirar bota aqui ajustar bota centralizado ó deixa eu voltar de novo aqui ó vou botar aqui inferior direito superior direito superior esquerdo tá ali ó tá? preenchimento centralizado e meio não há necessidade esquerdo superior ok? então por exemplo você tem como ajustar aqui como eu falei ó coloca grandão tamanho que você quiser você consegue redimensionar a sua imagem se você clicar aqui como eu falei nos padrões de pré-definição ó superou direito ok agora eu quero pegar minha segunda imagem aqui ó e já colocar ela aqui pronto deixa eu trazer pra cá deixa eu encostar as imagens aqui ó aqui e trazer a outra pra cá também pronto todo mundo aqui deixa eu ver se possível pegar essa imagem e trazer pra cá não a gente pode trabalhar com sobreposição então agora ó vou pegar essa imagem aqui ó a mesma coisa ó vou dar um play aqui ó lá vem pausa então essa imagem também tá grande ó então eu quero reposicionar ela eu venho aqui ó clico aqui no filtro ó filtro de vídeo mesma coisa ó tamanho e posição clicou aqui ó ó ela tá assim tá vendo ó 1920x1080 por padrão você pode chegar e redimensionar ela manualmente tá ou usar os padrões ó lembra que eu falei com você ó se você redimensionar você vai trabalhar aqui ó olha que que essa aqui já é uma imagem menor ó olha ela tá sobrando aqui dentro se você colocar em preenchimento aqui ó tá vendo o que acontece e olha observe aqui ó se eu clicar aqui nessa bolinha aqui ó o mouse muda tá eu vou mudar de posição olha como é que essa caixa aqui ó ela já cresceu tá vendo aqui por quê? porque ela tá respeitando o tamanho original da imagem tá vendo ó observe aqui ó ela tá lá pra baixo ó tá vendo aqui ó tá então eu vou seguir o padrão aqui vou colocar aqui ó superior esquerdo pronto trouxe pra cá e aí eu uso o preenchimento ó prontinho tá legal? e aí você tem o preenchimento a mesma coisa você vem aqui pronto vou andar com a agulha pá 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 pronto mesma coisa ó tá vendo? você vai selecionar ela aqui selecionei faço a mesma coisa filtro tamanho e posição tá e aí é esse ajuste que você pode fazer ó você pode vir aqui digitar manualmente aqui tá o tamanho que você deseja depois você pode usar as pré-definições ó botar aqui inferior esquerdo olha lá aqui embaixo observe que o tamanho da imagem ela não se enquadra aqui tá você pode vir aqui ó botar aqui centralizado e ó no meio e preenchimento e aqui você pode redimensionar ela pegar a sua imagem ó redimensiona ela aqui pode deixar ela enorme tanto faz ó tudo até o critério você coloca no tamanho que você quiser e aí você faz né digamos assim o slide você quer de repente pegar essa imagem colocar sobrepor ela escrever alguma coisa do lado entendeu então você tem essa ferramenta né pra você poder fazer a sobreposição redimensionar o tamanho e reposicionar né a sua imagem durante a sua edição aonde você quiser tá legal então essa foi a ideia eu queria mostrar pra você como é que você pode tá trabalhando né questão de redimensionamento de imagem você pode deixar ela pequenininha aqui vamos pegar o último carro por exemplo aqui ó vamos pegar o último carro aqui peraí vamos andar com a agulha aqui ó vou deixar esse carro pequenininho selecionar ele pronto vem aqui novamente você sempre tem que aplicar o filtro tá ó tamanho e posição de novo vou deixar esse carro pequenininho ó bem micro ó lá apenas como íconezinho aí eu vou centralizar ele aqui ó deixa ou então deixa ele à esquerda bota aqui preenchimento pronto ó lá ele se completa aqui e eu posso reposicionar ele onde eu quiser aqui no slide ó ok então é assim que você trabalha com o redimensionamento de imagens dentro do shortcut né e ajustando isso dentro da edição do seu slide por exemplo ou do seu próprio vídeo tá beleza forte abraço gente até o próximo vídeo tchau tchau bem pessoal então é isso se você gostou desse vídeo senta o dedo aí deixa aqui no like bacana pra fortalecer o vídeo e ajudar no crescimento do nosso canal se você teve algum tipo de dúvida no processo coloque ele na área de comentários vamos lá vamos crescer juntos e vamos tirar essa dúvida outra coisa se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se no canal mas não se esqueça de clicar no sininho de notificação pra que todas as vezes que a gente subir um novo vídeo você vai ser informado e não vai ficar de fora das novidades do canal o que pra mim é o mais importante combinado forte abraço e até o próximo vídeo o próximo vídeo tchau